A CIDADE NO BRASIL 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 Olá mal, está como é que vai? Sejam bem-vindos a um vídeo completamente diferente do que vocês estão muito atos de ver aqui no canal. Finalmente se tem aqui o Face Reveal que tantos de vocês esperaram, tantos de vocês perguntaram e pediram para o trazer ao longo destes 5 anos, em todos os vídeos, pelo menos no comentário eu tenho de dizer Luís Mostre o Rosto. Até às vezes quando eu pesquiso o meu nome na barra de pesquisa do Youtube Luís23TV, logo de seguida aparece o rosto. Portanto, vocês têm andado mesmo muito curiosos em relação a isto. Bem, desde que eu criei o canal eu nunca pensei assim em mostrar o rosto. Aliás, eu nunca pensei que alcançasse um canal com tantos inscritos. Bom, já estamos com mais de 80 mil, quase 81 mil inscritos, o que é completamente incrível. E eu sinceramente nunca me senti à vontade para mostrar a cara porque isto aqui é extremamente estranho. Para vocês, eu estou a falar com vocês, diretamente, parece. Mas eu estou a falar aqui por uma camerazinha, isto aqui é mesmo muito estranho. É bem mais estranho de falar que por um microfone, muito mais. Mas bem, aqui estou eu. E porquê que eu estou a trazer aqui este Face reveal? Eu não sei que alcancei 100 mil inscritos, não alcancei 1 milhão. A razão é muito simples, eu esta semana vou viajar e vou pôr numa cidade que todos vocês conhecem. Todos vocês já ouviram falar e todos vocês já viram vídeos muito bons lá nessa cidade. E eu tive a oportunidade e vou viajar para lá alguns dias e quero trazer vídeos mesmo brutais. Vão ser vlogs, mas vão ser mesmo muito bons, pelo menos eu vou fazer para isso. E eu não posso perder uma oportunidade como esta para vos mostrar aquela cidade. Eu estava a pensar em gravar os vlogs, depois só vos mostrava quando eu alcançasse os 100 mil inscritos. Seria uma espécie de um especial, mas depois eu pensei que isso não ia valer muito a pena. Porque eu não sei quando é que vai alcançar 100 mil inscritos. Eu não sei se vai alcançar 100 mil inscritos. Então eu estou a viver agora no presente e é isso que eu vou fazer. Eu decido então mostrar-vos a cara porque eu vou trazer aí uns vlogs mesmo muito fixos. E bem, eu não sei se devo já revelar para onde é que eu vou. Ok, eu estive a ponderar aqui durante 10 segundos e sim eu vou-vos já dizer para vocês também ficarem um pouco empolgados sobre isso, pelo menos eu espero bem que sim. Eu vou estar a viajar para o Dubai, vai ser para o Dubai. Depois vou-vos contar a história toda de como é que eu consegui viajar para lá. Eu vou-vos contar quando sair o primeiro vlog na viagem para lá. Mas para já é só isso que eu tinha para vos mostrar e para falar com vocês. E bem, é isso. Este aqui sou eu. Vocês estão vendo que a câmera tem uma qualidade mesmo muito boa porque eu não tenho aquela câmarazinha. Esta câmarazinha aqui era a que eu gravava os outros vídeos. Eu agora comprei uma câmera um bocadinho melhor. E depois eu falava-vos mais um pouco sobre isso também no próximo vlog. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha cara. Deviam deixar um gosto. Pá, pelo menos um gosto neste vídeo porque estou-me aqui a expor para o mundo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau.